Eu vou fazer isso aqui. Tem o mais de eu, né? Então, eu vou fazer isso aqui. E vamos embora. Então, eu vou fazer isso aqui. Mais, 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 mais... Sim, mas, mais, mais, mais... Bota, 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 bota. Fala cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?